E aí Tem cara o sapão Não matou tu viu ele ali? Era pra ter matado Fendeu Que isso de novo ele não morreu Caralho Eu matei Olha onde eu cheguei Agora todos vocês vão me fazer de rei Lá debaixo eu vim e agora se me viu nascer Pra tomar tudo isso aqui que eu conquistei Agora se me viu nascer onde eu cheguei Agora todo mundo quer me fazer de rei Lá debaixo eu vim e agora se me viu nascer Pra tomar tudo isso aqui que eu conquistei Agora sempre viu que eu sei Olha onde eu cheguei Esse diamante da lama Antes não tinha nada Hoje nada na grana Ela em túnel não tem preço E se você não compra Meu valor é alto Não tem na sua conta Você sabe bem do que eu falo Gosto de me arriscar Vem pela minha família Pela minha família Que eles entendam o recado e saia dessa trilha Eu cheguei Eu cheguei Agora todos vocês vão me fazer de rei Agora se me viu nascer Agora se me viu nascer Olha onde eu cheguei Agora todo mundo quer me fazer de rei Lá debaixo eu vim e agora se me viu nascer Pra tomar tudo isso aqui que eu conquistei Agora se me viu que eu sei Olha onde eu cheguei Esse diamante da lama Antes não tinha nada Hoje nada na grana Ela em túnel não tem preço E se você não compra Meu valor é alto Não tem na sua conta Você sabe bem do que eu falo Gosto de me arriscar Tu não corre das onças Você gosta de bala Cala quando o último acerta E de quebrada fala Doce passa mal não acerta Nunca vou entender esse drama comédia Se o teatro já ta feio Eu roubei a cena Jovens a frente do tempo Esse é o momento Eu já cansei de ver Vários que caiu nas ideias Foi pro mundo muito cedo e padeceu na guerra Passo por ele também e pela minha família Que eles entendam o recado e saiam dessa trilha E aí! E aí! E aí! E aí! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.